Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma K-Lit build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal, beleza? Ainda mais um vídeo, guys. Com hoje mais um vídeo do CSGONET. Tô hoje aqui com 702 dólares. E, guys, hoje eu vim aqui pra meter o louco. Eu vou chegar abrindo 3 caixinhas de paca. Só que eu vou abrir 3 da normal. Não, cara, eu vou abrir 3 da Nuka Night, cara. Bora lá meter o louco, vai. 3 caixinhas da Nuka Night. E vamos abrir 1 da normal e vamos ver o que vem já, cara. Hoje eu vou meter o louco nos contratos. Tô aqui de pegar alguma faca top aí se tiver. Vamos ver se vem alguma aí. Nossa, essa paracord. Meu Deus, era um sonho, cara. Tá, eu acho que deu ruim, guys. 200, 140, 115, 470. Perdemos... É, perdemos ali 40 dólares. Tá, tá. As facas vêm um pouco mais caras fora do site, então... Elas por elas. Não estamos no prejuízo, mas também não estamos no Profit. Pela loja estamos no Profit, que as 3 vêm mais caras, mas... Podia ter sido um pouco melhor. E aqui, se demos mal. Beleza, mano. Tá, deu ruim. Deu ruim. Acontece essa caixa de faca. Eu ando com azar nela. Tá, calma. Prejuízo, Profit. Mano, M4 se move. Tô sentindo que vai vir esse M4 se move pra gente, cara. Ó, tô falando. Vai vir ela. Vai vir ela. Vai vir esse M4 se move e vai vir a Ductator. Uma das vezes. Ou M4 se move ou Ductator. Code... Conspirância. Deserte chegou Conspirância. Tá, deu ruim. Mano, 80 dólares. Buzzkill. Não veio a Deserte, mas veio a Conspirância. 846 bônus points. Vamos abrir aqui. Nico Casey. 6 dólares. Beleza. Beleza. 12 dólares, velho. 12 dólares. Vamos abrir 4 certos de TK. 3 certos de TK. Uma Mac 10 interessante. Vamos abrir mais uma. Tá, interessante. Mais uma. Tá, prejuízo. 2,9. 1,59. iPhone X. Mano, manda pra gente. Uma Alpineonor. Ou uma Neo Revolution. É, fone. Tá, não foi dessa vez. Temos aqui no inventário. Vai. 85 dólares nesse contrato. 95. Beleza. Beleza. Humilde. Foi 85 que a gente colocou mesmo? Foi 85 e veio 95. Beleza. Temos 4 facas no inventário. E nós começamos com 700. Temos com 670. Elas por elas. Elas por elas. Tá. 95 dólares. Vamos tentar fazer um periodo safe aqui pra melhorar um pouquinho essas facas. Problema que se a gente perder alguma vai doer no coração. Não, guys. Vamos fazer o seguinte, mano. Como eu falei que ia meter o louco no começo do vídeo. Eu vou meter o louco. Eu vendi tudo. E eu vou abrir 3 agora da Canaip Normal. Como da Neo deu ruim. 3 da Canaip Normal, velho. Espero que dê bom. Vem uma Butterfly aí. Uma Carambit. Alguma coisa fade. Tá. Vem uma Estileto Tiger Tooth. Uma Hutz. Uma Casey Harned. Tá. Deu ruim, cara. Deu ruim. Ser sincero que vocês deu ruim. Vamos abrir mais duas. Perdemos uma caixa de faca praticamente ali. Vamos ver. É. Perdemos 150 dólares mais ou menos, cara. Tá. Não foi bom, não. Para na Carambit. Opa. Boi, Margot Fade. Interessante essa faca. 298,424. Legal. Devemos uma recuperada agora. Temos um inventário aqui. 500 dólares. Então, 640 ali, vai. Dá para recuperar bem ainda, vai. Vamos abrir aqui o Scar Ward. Lembrando que tem os 35% de bônus. Mais 15% de unix. 50% de bônus. Não sou só eu que estou aqui na azar aí nas caixas de faca. Tá. Deu ruim. Vamos fazer um contratinho com essas quatro. Aqui. 65 dólares. E veio para a gente. É a mesma faca de 95. Beleza. Profit é profit, né, cara? Quem vai reclamar de profit? Mano, duas Magic modo rápido. Não. Uma Magic modo rápido. Profit. Pagou duas Magic. Agora a gente é duas modo rápido. Mano, uma Firecept para a gente. Uma Carambit. Uma Blazer. Opa. Veio uma M9. Quase veio duas. Uma M9. Não vou ser. Mano, profite demais. 216. Profitaço. Mais uma modo rápido. Tá. 55. É. É. Tá. 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 Não vou reclamar. Vamos abrir uma caixinha que faz tempo que eu não abro. Que é a caixinha. Hello Musk. Uma B4. Hello Musk aqui. O que vem pra gente? Tá. M4 é esse imóvel. Chamei ela na outra caixa e ela veio dessa. 102 dólares. Que isso, cara? Que isso, mano? Vou ficar rico desse jeito, guys. 26 dólares. Que isso, mano? Que isso? 3.8 bonus points. Mano, volta a vir uma baioneta agora. É. Só que não. 227. iPhone, manda pra gente uma navalha. É. Só que não. Mano, 1,19. Vamos dropar uma hiper mini. Vai. Confira no M4. É. Modo rápido. Nunca vem essa caixa. M4. Nunca vem. Mano, estamos com exatamente no inventário. 870 dólares, cara. A gente começou com 600. Não. Começamos com 700. Estamos com 870, cara. Vou falar pra vocês que hoje tá Easy Profit no CSGO.net, cara. Operação mais bônus aí do código amigo. Mas tudo é Easy Profit, velho. Pode depositar aí, cara. Que tá Easy Profit. Vamos fazer um upgrade aqui. Ver se a gente consegue pegar um pouquinho mais. Aí, ó. Uma esquema mais top. 37 dólares. Vamos agora pra mais uma de 26. Vamos com uma Kill Confirmed. Cara, quem não quer ter uma Kill Confirmed? Já veio, já. Só pela velocidade. Eu já confio pra vocês. Já veio. E, mano. É o seguinte. Saímos hoje aqui do CSGO.net de 700 para 894. 900 dólares quase, cara. Easy Profit no CSGO.net. É nóis. Valeu. Deixa o like aí. Se inscreva. Até a próxima. E fui. E aí E aí E aí